colheira pardinha, pardinha da gaiola, ali atrás ali, ó, da cima da gaiola, pardinha de tudo, colheira o mec no mato, maneja, na solta, tá querendo comida, tá vendo, ó, tá vendo, o mec aí, ó, no mato, já tá respondendo bem já, tá gostando dos passeios, tá dando uns cantinhos já, tá vendo, ó, começou a cantar no mato já, esse é o que tá gostando dos passeios, já tá com as penas perfeitas, não tem mais nem canhão, não tem nada, fez a muda perfeita, jogou a pena, show de bola, aqui é um cantinho frio, né, mas o canhão não tava nem cantando no mato, né, então, e daí já é, pra mim já é um sinal bom, já, já é um sinal que a colheira tá subindo, tá levantando. Tem uma colherinha cantando aqui atrás, aqui, uma pardinha, cantando bem enroladinho, na sombra, ele devem, ó, mostrar pra vocês, ó, o local aqui, como um local bacana, ó, só um pasto, a colherinha tá cantando aqui, ó, pra trás desse colhão, tá vendo, ó, aqui, ó, quer ver que foi lá na gaula, ó, vou lá perto da gaula, daqui a pouco vou lá na gaula do MEC, mostrar pra vocês aqui, o laguinho que tem aqui, ó, tem um riachinho aqui embaixo, aqui, quer ver, ó lá que bacana, riachinho bonito aqui embaixo, o passarinho fica aí, ó, como eu tinha dito pra vocês, o coleiro gosta muito disso, de brejo, tem um passarinho que canta parecendo azulão surdino, né, já vi ele outro dia aí, eu não sei que passarinho é, não conheço, mas já vi ele, já não é azulão, não, ó, olha que lugar bacana aqui, ó, a sombrinha, vamos ver se tá firme, tá firme, show de bola, olha, quando você vai levar o passarinho pro manejo no mato, você pendura em árvore, em qualquer lugar na verdade, você pendura no mato, você tem que ficar de olho, porque, principalmente em árvore, porque tem aquelas cobrinhas verdes, pra chegar na gaiola, você, você não vê, é dois palitos, então tem que sempre ficar bem ligeiro mesmo, viu galera, olha só, como ele tá fogoso, tá vendo, tá vendo, tá vendo galera, eu gosto, eu gosto de passeio, o MEC já tentei três fêmeas, mas não sou nada, tá dando certo pra mim aí, é isso aí, passei no mato, tá vendo, o coleiro MEC, agora tem o seu parceiro lá, o Braddock, tô tentando fazer um manejo um pouquinho mais reforçado com o MEC, agora pra, ele subir logo, se não o barato fica louco, né, porque a coleira tá dominando uma casa lá, o pardinho Braddock não para, pensa num coleiro que canta demais, o coleiro tá fêmeano, até com gaiola vazia, olha que maravilha, show de bola, canta MEC, canta meu menino, canta, é isso que eu gosto, ó, olha que canta bonito, hein, esse é o coleiro MEC galera, ó, olha que canta bonito, olha que canta bonito, olha que canta bonito, show de bola, hein, eu queria que uma fêmea, devia, vou ver a canta garralpa, bizimselho, vai ligar pra fêmea, e, e aí, e, e, Se inscreva no canal e ative o sininho. É isso aí, galera. Grande abraço aí pra todo mundo aí. É nóis, tamo junto. Quem não foi inscrito no canal, se inscreve. Quem já foi inscrito, valeu. Deixa aquele like aí se você gostou do vídeo. É nóis, tamo junto. Valô!